Seu pai já era aposentado Quando eu comecei a ser cliente dali Ele já tem uns 20 anos de aposentado Ele aposentou em 2019 Rapaz, ele já era antigão Eu fiz o primeiro curso Não chamava setaf, chamava Um target Eu chamava um target Um target Eu fiz curso de iniciação Eu tiro com 16 anos A primeira vez que eu pisei lá Eu comprei minha primeira arma de ar comprimido em Vila Vila ainda é vivo Ele é vivo? Ele tinha uma loja aqui no Orishai Center Aí depois da loja dele, ele saiu daqui Tá lá até hoje, tá vivo Eu comprei armário comprimido na mão do cara Eu sei que quebrou alguma porra, alguma peça Aí eu fui atrás de armeiro Aí eu fui na lista telefônica, páginas amarelas Aí eu fui parar lá O cara não tinha peça Arranjou um pedaço de pau, uma porra qualquer Deu qualquer jeito lá Como era o nome gordinho que passou um tempo em Barreiras Que trabalhava lá Tá lá ainda em Barreiras, Cláudio Cláudio, o que resolveu minha porra, não é isso? Nossa, irmão, Cláudio, abraço meu irmão Opa aí, velho Não tinha um, era Marcondinho e Itá, um rameiro, não é isso? Cláudio, isso Ele resolveu minha porra quando era criança Cláudio Ramos Aí tinha um negócio Aí eu comecei a frequentar lá Saber que existia um lugar e tal Rapaz, na minha infância Vendia arma na Mesbla, velho No Shopping Barra, porra Vendia munição no Iguatemi, porra No Shopping Lapa Quando lançou o Shopping Lapa Tinha... Na praça de alimentação, porra Não era escondido, não Era uma praça de alimentação, arma e munição, porra Não é isso ou não? Tinha no Bulevão 61, loja de armas Jaguar Jaguar Jaguar, sacana Que memória esse cara dele Tinha Dallas também, que era daquela época Não, Dallas é esse Dallas era desse cara Que era o Nori Xaixeta Que era desse vila Aqui no Dorre Leões tinha um também Sem ser o de você atrás do outro Tinha um aqui O que? É isso que eu tô dizendo É Jaguar, porra Mas esse seguindo o Dick Indo pro Dorre Leões Tinha um aqui antes também Que não, é que O Jaguar Era no... Era no Bulevão 61 Também Era duas lojas Isso Que era o concorrente de vocês Isso Era um dois Quero destruir a porra toda, né, velho Rapaz, velho Fico impressionado que passou Rapaz, meu O cara lembra de tudo Rapaz, eu lembro de um adolescente Conhecendo o Mestre Álvar Conhecendo seu pai Fiz com essa galera toda, porra Peguei várias gerações Peguei depois a época Que a galera fazia cassista E eu não tava no dia do cassista E quebrei a porra da costela Na semana anterior, porra Ia gastar o dinheiro da porra Como é o nome dele, é Rangel, não é isso? Isso Esses caras lá Que faziam a segurança de Bolsonaro Como é um dos caras Vieram fazer Eu não fiz os cursos com o cara Eu fiz os três Como é um dos caras Tespe, né Tespe de 22 Tespe é Paulo Paulo Brandão Paulo Brandão É isso Como é o nome? Rômulo Rômulo, isso Rapaz Gastei um dinheiro da porra Que isso aí também Não restou a gente Quem gasta dinheiro não Pegou o Mestre Tote Conheceu o Mestre Tote Conheceu o Mestre Tote Conheceu Conheci, porra Dona Bárbara Conhece o todo Conhece, porra Eu lembro de um funcionário Que teve lá uns 10 anos Chamava Cremilda Essa eu lembro Caramba Você lembra de Cremilda? Ela morreu ainda? É viva? Não, é viva Ele pegou o Paulo Capenga? Claro, porra Claro Paulo era da Era de outra loja Na época Ele era do Terreiro de Jesus Lembra? Tinha uma loja Esse cara não lembro Capenga Paulo, Paulo, Paulo Sérgio Hoje finado, né Infelizmente Passou a trabalhar com a Com o presídio E aí os caras pegaram ele E infelizmente Rapaz, teve um cara Que era o carcereiro lá De Gandu Que eu bati o papo com o cara O cara falou pra mim Rapaz, aquela conversa que Que tchaca tem as vezes A polícia matou a polícia Dentro de mim Eu preciso sair dessa desgraça Não sei o que e tal Rapaz, no meu plantão seguinte Não deu 48 horas Eu fui buscar o cara Foi mesmo, velho Os caras mataram ele Eles precisam sair daqui Os vagabundos vão me matar Não sei o que e tal Não deu Não deu 24 horas deu Não deu 48 horas Aí deu o chamado Em Gandu A gente foi buscar Era o cara no sítio dele Os caras entraram na roça dele Pra matar ele Mas aí pode ter certeza Ele já tava sendo ameaçado, né Não, lógico O cara tava dizendo Não, eu tô sendo perseguido aqui Os caras estão me respondendo Eu preciso cair fora Não é isso ou não Eu digo, rapaz Você tem que cair Caia Não é isso ou não Rapaz, você não fala não Você faz Não é isso ou não Rapaz, hoje tá assim Sabia o porte O porte Você tem que provar Que você tá sendo ameaçado A efetiva necessidade Pra você justificar Provar a efetiva necessidade Você tem que ter ocorrência E às vezes não dá tempo De você formalizar a ocorrência Seríssimo Seríssimo Rapaz É A caveira Não é só o símbolo Da SS A caveira é o símbolo Do pirata É o símbolo De forças especiais Na Roma Antiga Era nos russardos Todas as forças especiais É a caveira Caveira é o pacto com a morte Você tem uma arma em sua casa Beleza É totalmente diferente Você andar armado na rua Não é isso? Sua casa, meu irmão O cara entrou em sua casa É pra morrer Se lasca Negócio de julgamento Seja lá o que for Não é isso? O cara entrou em sua casa Meu irmão Que se lasca Se o cara for preso Não é isso? Tem que morrer Acabou Não é isso ou não? E o juro que ele condenar É vagabundo Não é isso ou não? Com certeza É pra meter bronca Nem que sua casa É aquela porra sagrada Agora o cara andar na rua Ele sabe que não vai dizer Eu me rindo Ou o vagabundo vai achar Que ele é policial Ou o vagabundo vai falar Que seu inimigo É morte de qualquer maneira Não é isso ou não? Sim Ou não? O cara pra andar armado na rua É um outro nível de preparação Que não é ter arma em casa Sim Com certeza 90% das pessoas Tem condição de ter arma em casa Nem 10% tem condição De andar armado Tipo, constantemente Você tem que estar com outro grau De atenção Isso não que lhe cerca A porra toda Você tem que estar espiritualmente Preparado pra consequência De matar a criança De errar tiro E matar gente Que não tem nada a ver Não é isso? Eu vi vários relatos de polícia Inclusive Diziam assim Vagabundo Não sei quanto eu matei não Mas inocente foram X Que esses eu nunca vou esquecer Você nunca viu essa conversa não? Sim, já É isso O cara porra matou sem querer E tal Pum pum Aí a porra Fecha a adrenalina Na hora que ele veio Atirou que nem viu a pessoa Ou não? Isso é verdade Infelizmente Vocês entrevistaram um taroba aqui O cara é um gênio O cara bota pocando Aquele ali Do meu turma É meu irmão Você mais conhece bitcoins Falou sobre bitcoins Ele veio falar sobre bitcoins O cara Ele é brother de infância Do cara que foi secretário Aqui como o nome dele Do Maurício Barbosa Rapaz Esse cara conhece todo mundo É meu Magnata Todos os milionários Todos os milionários São amigos de Paulão Paulão nadava Como é o nome dos milionários No iate E só tem amigo rico E todos os magnatas Da Bahia Andam com ele Ele não contou não As coisas aqui Dos amigos ricos Essa parte ele escondeu Ele escondeu A gente vai ter que apertar isso aí O saber de Paulão aí Vamos apertar Vamos lá E gênio Ali é gênio Ali é gênio O cara Você não entende Como o cara Que ele está fazendo na polícia Ele podia estar em qualquer concurso Que ele quisesse Ele podia fazer concurso Da área jurídica Fiscal Está ali porque tem vocação Tem um corte Exatamente E o regime de plantão É ruim? É ruim o regime de plantão? O que? É três? Vinte e quatro por setenta e duas Eu não sei onde ele está servindo não Tem esquemas que não são assim né Eu não sei atualmente Onde é que o Paulão está servindo Eu sei que o Paulão ficou um tempão Em ambiental Que diz que ambiental em Salvador É como é Procurador de trabalho Não é isso? Não tem uma conversa dessa? Quando o cara trabalha muito Ele pega um decibelímetro Não é isso? Não vai ver o barulho do vizinho Não é isso? Aí é brincadeira Descobrindo o seu segredo Eu não sei Se ele comeu alguém Como é que ele fez para ele parar lá Não é isso? Eu sei que está com moral Ficou lá Rapaz Para mim nenhum dia né Para mim nenhum dia né Para mim é Camaçaria Como é nome? Barreiras Essa foi demais Obrigado